É importante lembrar também que essa queda expressiva é em parte motivada pela base de comparação. O ano passado, o primeiro desde a pandemia com reabertura completa dos mercados internacionais, registrou os maiores investimentos aqui no Brasil dos últimos 10 anos. Mas, de qualquer forma, Carla, menos dinheiro estrangeiro entrando, quer dizer que não estão mais gostando da gente? Não, não é. Esse é o conceito. Todo investimento estrangeiro direto é um investimento de uma decisão de longo prazo. Porque é quando você, em uma empresa estrangeira, resolve vir aqui para o Brasil, então eu estou falando de bens, de serviços ou de compra de parte da empresa. Então, são decisões de longo prazo. Então, todos os períodos, quando você observa, eles vão, digamos assim, em transcorrendo de períodos anteriores. Então, o que a gente tem de resultado agora, também tem uma parte com relação ao semestre passado ou até o ano passado. Então, nós tivemos uma base muito grande. Não podemos esquecer que o mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Então, a necessidade de querer crescer de 2022, diante do cenário internacional, agora, nós tivemos uma grande mudança. Então, é natural e 30% dos investimentos no mundo todo se reduziram. Investimentos estrangeiros no Brasil, onde eles estão? Os investimentos, eles estão normalmente na infraestrutura. Podem também estar em outros segmentos, até na área de serviços, quando vem uma empresa que implementa uma tecnologia nova. Mas a ideia de investimento estrangeiro direto é uma ideia de que você vai criar emprego, renda, trazer tecnologia e desenvolver o país. Por isso que é um investimento de longo prazo. A gente vê muitos contratos, por exemplo, para a construção de metrô, que tem sempre uma empresa internacional. Quer dizer, é nesses momentos em que o capital externo ajuda o país. Sim. E como o Brasil? O Brasil atrai muito capital externo. Ele é um país gigantesco, com uma população muito considerável. Então, nós estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes. Então, é um mercado consumidor também muito promissor. E isso daí contribui para reposicionar as marcas dos países na América Latina. Então, o Brasil sempre atraiu investimento. Vamos acompanhar, então, aqui no gráfico, também mês a mês, o que vem acontecendo com esses investimentos. Isso. Como eu já tinha mencionado, nós temos um período no ano passado com uma base muito alta. Então, é natural acontecer algumas oscilações, como você observa, por exemplo, em abril e junho. Isso daí é natural. São decisões de muito longo prazo. Então, quando você olha a base anterior com o atual, isso daí reflete para o mundo inteiro. E o cenário para frente, com a reforma tributária, por exemplo, como foi dito, ele é muito relevante. Porque quem vai investir num país e fazer o investimento para 10, 20, 30 anos, precisa saber da reforma tributária agora. Então, ela sendo aprovada é um outro caminho que se pavimenta para a retomada dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Só fala mais um pouquinho sobre a importância dessa reforma. A reforma tributária, ela é de longuíssimo prazo, tanto que ela vai começar a ser feita em 2026, vai terminar só em 33. Então, é um pensamento de longo prazo. Quando você vem para um país e vai fazer um aporte de capital muito considerável, construir uma empresa, você precisa saber da estrutura fiscal daquele país. E saber que o Brasil vai sair desse atraso de 30 anos que nós tínhamos para algo mais moderno, mais atual, mesmo não sendo o ideal, é o possível no momento, vai ser uma melhora muito grande. E isso vai se refletir já nos investimentos. Você acha que em quanto tempo a gente recupera esse dinheiro estrangeiro? Se o cenário externo se mantiver, a gente consegue fazer uma recuperação. Mas a decisão de investimento depende muito do cenário externo. E os blocos geopolíticos estão se reposicionando. E a possibilidade de um acirramento na guerra do Oriente Médio, isso realmente pode atrasar as decisões. Por quê? Porque você perde a confiança e você não sabe o que vai acontecer futuramente com a questão do petróleo, com a questão da instabilidade. Se nós tivermos um retorno, por exemplo, do terrorismo no mundo todo, como é que isso vai ficar? Então, as decisões tendem a se retrair. Então, o cenário externo é muito relevante, a taxa de juros no mercado americano também. Isso tudo é muito relevante para decidir investir num país em desenvolvimento como o Brasil.